Mas, sinceramente, cara, eu acho que não vai chegar ao ponto da gente ter que precisar fugir do Brasil, tá ligado? Porque eu vejo que o Brasil vai entrar em colapso antes disso, né? E daí o Brasil entra no colapso, aí aquela parada de fazer o impeachment, aí trocar o presidente, aí fica aquela bagunça. E aí o grande problema, cara, que eu vejo, na moralzona mesmo, assim, cara, é que os estragos que o Lula tá fazendo agora com a equipe econômica dele são estragos que o próximo governo não vai arrumar em quatro anos, tá ligado? E aí tu pega uma casa tão bagunçada, tu pega um negócio tão arrebentado, que daí tu não consegue arrumar a casa em quatro anos, porque vai ter o Congresso te freando, vai ter o STF te freando, vai ter um monte de outros poderes te freando, que tu não consegue chegar e falar assim, não, cara, nós vamos baixar o imposto pra zero disso, disso e daquilo e vamos ver como é que a economia vai ficar, sabe? Não tem como tu fazer isso, tá ligado? Porque, ah, já está tudo contido no governo, já está tudo, esses impostos são pra educação, são pra isso, são pra aquilo, então não tem como tirar, ah, se tirar daqui tem que botar em outro lugar, ah, cara, sabe o que me parece que a gente tem que, eu vejo, cara, que, assim, eu sei que às vezes eu falo isso, cara, a minha esposa sempre me xinga quando eu falo isso, cara, onde eu falo assim, cara, eu estou, eu fico muito em cima do muro até nessa linha de raciocínio, porque eu gostaria que o Brasil realmente caísse em desgraça absoluta, tá? Eu realmente gostaria que o Brasil caísse em uma desgraça absoluta, gente passando fome, desgraça total, né, pro pessoal, pra ver se dá o estalo, pra ver se a galera dá o estalo. Só que aí eu fico pensando, pô, a Argentina ficou 20 anos nessa porra de estar numa desgraça completa até que eles acordassem. Quanto tempo vai demorar pro brasileiro médio, né, pro bostileiro médio acordar? E aí eu também fico pensando assim, pô, se nós demorar 20 anos pra isso acontecer, né, eu tenho duas filhas, né, cara? Então, tipo, eu, André, gostaria que acontecesse isso, que entrássemos numa desgraça total, completa e absoluta, faltasse dinheiro pra pagar funcionalismo público, imprimissem dinheiro, gerassem uma renda, uma parada inflacionária gigantesca, exatamente como foi na Argentina. Isto vê hoje a base que o Lula tá construindo de aumentar o funcionalismo público gigantescamente, ó, o preocupado aí, já vou ler, de aumentar, o Lula tá fazendo exatamente o que a Argentina fez, a gente, infelizmente, tá seguindo o caminho da Argentina, a gente poderia estar seguindo o caminho da Suíça, da Irlanda, de, sei lá, de algum país aí de primeiro mundo, tá ligado? Mas não, a gente tá seguindo o caminho da Argentina, que é o quê? Aumentar a quantidade de funcionalismo público dentro do Brasil, porque ano passado, vocês sabem, né, ano passado o pessoal falou assim, não, terminamos com um superávit de empregos, mas aí tu vai ver, caiu 600 mil empregos na iniciativa privada, e o Lula contratou 600 mil funcionários públicos. Então, não, ó, viu, saímos de boa, sabe? E aí tu vê empresas fechando, tu vê cada vez mais, é só tu olhar em volta, cara, é só tu abrir a janela da tua casa e olhar pra fora, é só tu sair no centro da tua cidade, que tu vai ver, cara, salas que nunca estavam pra alugar, estão pra alugar, locais que nunca estavam fechados, estão fechados. Basta você sair, entendeu? Então, tipo assim, o que a gente tá vendo hoje é, em vez de nós seguirmos o caminho do libertarianismo, de menos impostos, mais liberdade econômica pras empresas, em empresas de esquerdistas, em empresas de direitistas, em empresas, qualquer empresa, em vez da gente baixar os impostos e aumentar a liberdade econômica e fazer com que a base da pirâmide suba, porque esses países de primeiro mundo, eles ficaram ricos dessa forma, eles eram muito libertários na questão econômica, subiu, todo mundo foi ficando rico, todo mundo foi ficando bem rico, ou melhor de vida, ou classe média pra classe média alta, e depois o Estado começou a comer essa gordura. O Estado tá, muitos países hoje de primeiro mundo, o Estado tá comendo essa gordura hoje, estão cada vez esquerdando mais. Só que antes de nós estarmos comendo uma gordura de um povo rico, do que comendo hoje, roendo um osso de um povo pobre, como é o Brasil. Então a gente tem esse problema que o Lula tá seguindo exatamente o que o Alberto Fernandes, o que os Kirchner fizeram na Argentina, que foi o quê? Vamos aumentar o Estado, aumentar o Estado, aumentar o Estado, e é isso que tá sendo feito. Então estão aumentando o Estado, estão aumentando a arrecadação, desde a blusinha da Shein, aumentando o ICMS, que tinha Estados que era 12, vão passar pra 25. Cara, o ICMS é o maior imposto que tu paga hoje em tudo que tu consome, vê ou cheira. Sabe qual que era? Então, tipo, a gente tá seguindo exatamente esse mesmo caminho de inchar o Estado, só que vai chegar ao ponto que o Estado tá tão gordo, tão deficitário, que a única forma do Estado fugir desse déficit é imprimindo dinheiro, pra pagar os próprios salários deles. E aí quem tá lá embaixo, quem tá lá embaixo, quem a população tá ferrando lá embaixo, é os caras que mais vão demorar pra subir de novo. E a Argentina ficou 20 anos, ficou mais de 20 anos fazendo isso, cara. O interior da Argentina, há um pouco mais de 20 anos atrás, era um dos países mais ricos do mundo. Entrou a esquerda, cara, e começou a vir falar isso aí, meter isso aí. E o Lula tá seguindo o caminho da esquerda da Argentina, cara. Enchando o Estado, o carrapato vai ficar maior do que o boi, e aí a gente vai se ferrar. Infelizmente eu vejo que é isso que tá acontecendo. E aí agora, sei lá, vamos pensar que, assim, no cenário muito bonito, a gente pega um governo de esquerda e um de direita, um de esquerda e um de direita. Sabe? Só que qualquer aumento de imposto que é passado hoje, pra depois tirar, não vai ser tirado esse aumento de imposto, sabe? Vai reduzir 1%, vai reduzir meio por cento. Por isso o Bolsonaro não conseguiu também, ah, não, vamos zerar isso aqui. Não dá pra zerar. Tem coisas que foi zerado, mas coisas ali, tinha que zerar SMS, um monte de outras coisas, né, cara? Então, tipo, a gente tá vendo que a gente tá infelizmente seguindo o caminho da destruição, que é o caminho da Argentina, né? Muitas pessoas falavam que nós ia virar Venezuela, que nós ia virar não sei o quê. Eu falei, cara, primeiro, antes de virar Venezuela, antes de virar esses outros países de terceiro mundo de merda aí, a gente ainda vai ter o caminho da Argentina, só que, ainda se fosse o caminho da Argentina, até seria bom, cara, porque na Argentina, novamente, na Argentina teve um certo libertarianismo, e o povo da Argentina sempre foi muito mais rico do que o povo... o povo médio da Argentina sempre foi muito mais rico do que o povo médio brasileiro, né? E eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Abri um shopping aqui, ah, sei lá, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás aqui na minha cidade, acho que uns 12 ou 13 anos atrás, sei lá, e a metade das placas dos carros eram placas da Argentina. Se tu ia há 10 anos atrás aqui no litoral do Rio Grande do Sul, metade das pessoas lá estavam falando castelhano, sacou? O pessoal não estava falando português, não, cara. Se tu vai na praia aqui hoje do Rio Grande do Sul e tu chega falando com alguém ali o castelhano, ali você te responde castelhano, porque você estava tão acostumado do povo da Argentina vir aqui fazer compras e aqui passar litoral e tudo mais, porque o valor médio do salário lá era muito mais alto que aqui, a moeda deles valia mais do que a nossa. E pra te ver, cara, em 12, um pouco mais de 10 anos, a moeda deles virou lixo, tanto que a coisa inverteu. O pessoal aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal que mora, eu tenho parentes, até que moram mais perto da fronteira, eles atravessam a fronteira pra abastecer, eles atravessam a fronteira, aí eu tenho parentes em Santa Catarina também, que fazem parte com fronteira e coisa, os caras vão pra outros países pra comprar coisa, iam pra outros países pra comprar coisa, entendeu? Então tipo, poxa, cara, vamos ver então, torcer pra que o Lula caia, torcer pra que essa gana de aumentar o Estado dê uma boa reduzida, dê uma segurada, porque pro Estado crescer é muito fácil, porque todo mundo que tá lá tá aprovando imposto, tá isso aí, vamos taxar grande fortuna, vamos taxar isso, vamos taxar aquilo, vamos taxar não sei o que lá, pô, cara, é uma pica, tá ligado? E no final a gente vai se ferrar enquanto eles vão tá com os benefícios deles, cara, vai cair 47 pau na conta deles, auxílio terno, auxílio moral dia, auxílio gabinete, pra eles vai cair lá, vai cair certinho, cara, é realmente complicado.